Deus proverá. Nas tempestades da vida, lembre-se de que Deus está no controle. Ele conhece suas angústias, suas dores e suas lutas. Confie nele, pois ele é capaz de transformar o impossível em possível e trazer vitória onde só havia derrota. Tenha fé, pois é ela que te sustentará nos momentos de aflição. Acredite que Deus tem planos grandiosos para você, planos de prosperidade e um futuro cheio de esperança. Ele nunca falha e mesmo que o tempo de espera seja longo, confie que ele está trabalhando em seu favor. Lembre-se das promessas de Deus. Ele prometeu estar ao seu lado em todas as circunstâncias, ser sua fortaleza nos momentos de fraqueza e sua paz nas tempestades da vida. Apegue-se a essas promessas e encontre conforto em sua presença constante. Não deixe que o medo e a ansiedade dominem seu coração. Coloque suas preocupações nas mãos de Deus e confie que ele cuidará de tudo. Ele é um Deus que nunca falha e sempre supre as necessidades daqueles que o buscam de todo o coração. Curta e compartilhe essa mensagem com a pessoa que mais ama, para que juntos possam fortalecer a fé e encontrar ânimo para enfrentar os desafios. Que a certeza do cuidado de Deus esteja presente em cada momento da sua vida. Amém.